é bom pessoal esse pequeno tutorial aqui surgiu da ideia de ajudar alguns amigos a colocar a legenda no movavi ou como diz movavi você escolhe tá então vamos lá rapidamente estamos com a página aberta aqui todos têm essa página aí no no editor de vídeo que é muito simples muito barato e fácil de trabalhar então vamos eu mesmo fui fui aprendendo assim no dia a dia e buscando alguma coisa diferente e dá pra gente fazer alguma coisinha legal aqui porque se você foi editar um vídeo aí numa loja especializada um vídeo de dois três quatro cinco minutos alguém vai te cobrar 100 200 300 reais como costumo cobrar em nossa cidade então você está na página aberta aqui em cima nós temos aqui o lugar de colocar o vídeo né todos nós vamos lá vamos pegar um vídeo qualquer um vídeo aqui do computador o download a gente tem um vídeo para pegar aqui essa pegar esse vídeo aqui eu não sei o que que é mas vamos ver tá o vídeo vem aqui a gente como sempre arrasta ele para essa área né esse aí você já sabe esse aí você já sabe o vídeo vai pedir para você mudar a proporção para alterar no sistema dele altera tranquilo então temos esse vídeo aqui que eu não sei o que que é e aqui não colocar uma legenda nele ó aqui em cima tem um t em toda a página do movavi tem esse t aqui também então você clica no T que é título ele vai abrir essa página no meu caso como eu não atualizei ainda eu só posso usar os títulos que não tem essa coroinha aqui ó os títulos que tem essa coroa só após eu atualizar no final do ano agora a gente vai atualizar e vamos ter mais recursos mas beleza nós temos muita coisa aqui sem precisar usar a coroinha então vamos dar um exemplo título aqui ó esse título tá não tem a coroa então você pode usar ele à vontade clica nele e arrasta ele para a área de títulos beleza então ele tá aqui na área de título ele já tá aqui no vídeo ó ele tá aqui tá aqui no vídeo mas onde é que nós vamos trabalhar ele aqui em cima abre essa essa página aqui em cima você seleciona e coloca o vídeo que 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 pode ser esse vídeo que eu não sei mas vamos colocar um título qualquer é festa festa no no arena mix que é um grande espaço de eventos aqui em três lagoas então veja bem o título tá aqui em cima onde eu coloquei tá bem e o título já aparece aqui aí você pode trabalhar o jeito que você quiser você pode clicar com o botão da esquerda e levar o seu o a sua taja para onde você quiser o tamanho que você quiser ficou muito ficou muito grande então você pode vir aqui só minimiza ó tem aqui a o tamanho você pega uma uma fonte menor ah eu quero vir aqui o quero mudar o acordo título vamos mudar então qualquer azul aqui em aqui em cima você abaixa tem fundo ó ficou no fundo já que eu fui a letra tá azul vou colocar o fundo e amarelo para a gente ver como vai ficar e aí eu mando rodar ele ele volta e já começa a rodar com o nosso título aqui embaixo tá vendo nossa a nossa legenda aqui é uma costelada do pessoal lá da da eu acho que aqui do do da rede feminina bom mas eu quero colocar a minha taja em todo lugar eu vou vir aqui na taja gente ó onde está a taja e vou aumentar ela até o final onde eu quiser então automaticamente já tem um título aqui eu tenho uma fé ó tem uma taja que eu coloquei tem o que eu preciso se eu quiser colocar música aqui aqui em cima em cima do título tem o ícone de música mesma coisa você vai usar só o que não tem a coroinha o que tem a coroinha só depois de atualizar eu quero usar esse aqui então você pega ele joga lá embaixo embaixo do vídeo e ele já vai te dar uma uma sonora ah mas eu quero cortar assim terminar o vídeo tranquilo você vai aqui aqui coloca a linha vermelha onde você quer vai no tesourinha corta e deleto que tá para frente depois é só você vir exportar e você já tem o seu vídeo vai ser salvo ele vai pedir o título né qual que é o título que você quer tá aqui ó título colocar então é festa colocou festa qualidade vai ter a provisória a boa e alta coloca sempre na alta que o trabalho fica melhor então se colocou o título colocou a qualidade alta vem aqui iniciar iniciou o seu projeto vai falar projeto tá muito rápido vai indo e quando ele chegar a 100% ele vai te perguntar se você quer que abrir esse projeto lá na livraria do movave ou movave libra ali né no bom inglês repara que tá e ele tá salvando 90 91 90 tá 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 100 aí vai te perguntar o opa ele vai te perguntar o arquivo festa tá 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 foi salvo você quer abrir a pasta saída ok vai abrir a sua pasta saída o seu arquivo festa vai estar aqui ó aqui festa aí para gente colocar no youtube é mais fácil ainda né nós vamos lá no 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 bom e velho youtube tá balançando aí porque a mesa tá balançando bom e velho youtube no seu youtube e na sua página inicial todos têm uma página inicial no youtube né você vai nesse ícone aqui ó tem uma tipo uma câmera mais quer dizer enviar vídeo enviar vídeo ele vai procurar o vídeo que você quer selecionar arquivo e aí você procura lá no no vídeos movave vídeos ó ó movave libra que é a livraria do movave então nós temos um vídeo festa que eu vou colocar no youtube eu vou colocar o título que eu quiser próximo 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 então tá aí sem segredo sem segredos a forma mais fácil de colocar a tarja no vídeo do youtube se precisar a gente manda mais alguma coisa e é só falar